Se você acessar o setup do notebook Samsung, você vai vir aqui no canto direito da tela, você vai vir até configurações, tá? Vai vir aqui, ó, nessa última opção, você vê aqui no canto direito da tela, configurações. Clicou em configurações, você vai vir aqui no último, na opção mais configurações. Chegando aqui, você vai procurar a opção geral, clicou em geral, você vai vir pra essa tela. Nessa tela que você vai vir aqui até aqui embaixo, você vai clicar em reiniciar agora. Aí você vai vir pra essa tela, o meu tá demorando um pouco porque ele tá com problema, né? Inclusive é por isso que eu vou formatar e vocês devem estar encontrando o mesmo problema de poder acessar a BIOS do seu computador. Você não consegue acessar a BIOS pra poder dar o boot e fazer a formatação. Então, esse procedimento é pra você poder tá acessando a BIOS, desativando o FI, né? Desativando o modo de segurança de boot e conseguir fazer a formatação e apagar, no caso lá, a partição que você tem em GPT. Pra você poder fazer a instalação, né? A formatação e instalação do sistema operacional que você quer. No caso aqui, eu vou tá fazendo a formatação e a instalação do Windows 10. Então, aqui demora um pouco, não vou editar esse vídeo, não costumo editar vídeos. E se você tiver um pouco de paciência, você vai conseguir tá fazendo essa operação. Que pra muita gente é complicado, inclusive pra mim foi muito complicado também no começo, a primeira vez que eu fiz. E agora, realmente, já não tem mais segredo pra poder tá acessando a BIOS no meu computador. Então, ele vai tá fazendo essa reinicialização, essa máquina é de um cliente, ela tá com um probleminha, tá muito lenta, já verifiquei tudo. Realmente, aqui eu vou fazer um upgrade, né? Eu vou colocar o Windows 10 e o problema do cliente vai tá sendo resolvido. Então, vamos segurar só mais um pouco aí, só mais um pouquinho de paciência que a gente vai conseguir fazer esse procedimento. E aí, quem quiser também pode adiantar o vídeo pra chegar até a parte que realmente importa, tá? Eu não vou editar, então se você quiser adiantar o vídeo, você pode adiantar o vídeo pra chegar até a parte realmente da configuração. Esse é um notebook da Samsung E300, tá? E vocês podem ver que ele realmente está muito lento. Agora ele vai reiniciar. Nessa parte aqui, você vai vir em solução de problemas, tá? Opções avançadas, configurações de firmware, UFI. Clicou, vem até reiniciar. Ele vai reiniciar o sistema. E já vai estar entrando direto na BIOS. Agora ele vai acessar a BIOS. Pronto, acessamos a BIOS. Na BIOS você vai vir até Boot, tá? Em Boot você vai vir e clicar em Secret Boot, né? Clicando ali, você vai clicar e vai desativar. Aí agora em OS Mode Selection, você vai clicar e vai colocar na opção CSM OS. Pronto. Feito isso, vocês vão teclar F10. Clicar. Vamos colocar em S, tá? E agora vocês vão ver que ali embaixo vai aparecer a opção de dar o Boot também. Tá bom? Então, valeu galera.